Ele morreu na cruz, como o profeta Isaías, há mais de 500 anos antes, receber a revelação do sacrifício do Filho de Deus, quando ali, ele espontaneamente, ele decidiu entregar a vida por mim e por você. Eu tenho certeza que você, como eu, tem aqueles momentos em que você se olha no espelho e você começa a ter aquele papo consigo mesmo, aquela conversa consigo mesmo, e você quando se olha no espelho e começa a lembrar de que mesmo querendo acertar o quanto você é falho. Quantas vezes nós erramos na nossa relação familiar, deixamos a desejar em algum aspecto. Quantas vezes erramos na nossa relação de amizade, quando decepcionamos algum amigo. Quantas vezes nós temos aquele momento de conflito que a gente fala o que não queríamos falar e nos arrependemos, também nos arrependemos, quando achávamos que tinha que falar. E Deus até cobra. Por que você não se posicionou? E nós simplesmente nos decepcionamos consigo mesmo. E nós olhamos no espelho e começamos a refletir sobre a nossa imperfeição. É bem verdade que cada um de nós também tem virtudes, mas se temos virtudes, até nisso nós temos que glorificar a Ele. Porque as nossas virtudes nos fazem parecer mais com Ele. Aleluia. E como é bom estarmos na casa do Senhor, porque sabemos que cada dia que chegamos na casa de Deus, estamos subindo um degrau como um céu. E cada vez que você vem aqui, você cultua, você abre seu coração para Jesus, você se entrega, você o adora. Você sai daqui com um crente um pouco melhor. E é de glória em glória. E hoje é um dia da gente relembrar que Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. E esse também é o nosso privilégio. Porque nós estamos aqui cultuando o Deus que nos está morto. Ele está aqui em nosso meio, eu tenho certeza. Se você de fato está cultuando, você já pode perceber a presença dEle. Sabe, amados, tem um texto na Bíblia, Jesus ressurreto. Lá no Evangelho de Lucas, fala que dois discípulos estavam no caminho de Emaús. A Bíblia revela o nome de um, que era Cleópas, mas o outro a Bíblia não revela. E eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados. E o sentimento que eles tinham não se difere do sentimento que nós temos também na nossa vida. Muitas das vezes ficamos frustrados. Às vezes nós esperamos uma promessa de Deus e o abatimento chega. E aqueles discípulos estavam abatidos. Eles tinham saído da sua aldeia de Emaús. E em Jerusalém, eles tiveram um encontro com Jesus. Eles se entregaram para Jesus, se envolveram com Jesus, mas em relação à promessa da ressurreição, eles titubearam. Eles estavam voltando. E Jesus, o que eu acho impressionante, meus irmãos, é que Jesus tinha uma pequena agenda. Quarenta dias ele passou após a sua ressurreição e naquela pequena agenda estava um encontro com aqueles dois discípulos. Aleluia! Que estavam num momento de credulidade, mas estava na agenda de Jesus. Jesus se preocupou com eles e foi ao encontro deles e os renovou. Aleluia! Acredite, meu querido, essa é uma noite de renovação. Aleluia! Ele ressuscitou e não esqueça que ele prometeu que voltará. Então prepara-te para encontrar com o Senhor. Aleluia! Amém! 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 Amém!